E no 350 do HCC, a Jesus Cristo contarei tudo A Jesus Cristo contarei tudo Que age em meu peito a me perturbar Os meus problemas, meus sofrimentos Só Ele pode suavizar A Jesus Cristo, meu Mestre amado Narrarei sempre minha aflição Aos meus cuidados, meus sofrimentos Só Ele pode dar solução Quando tentado, sei que preciso De um protetor que possa valer Só Jesus Cristo, que é invencível Pode, portanto, me proteger A Jesus Cristo, meu Mestre amado Narrarei sempre minha aflição Aos meus cuidados, meus sofrimentos Só Ele pode dar solução Seguir este mundo, quer atrair-me Do bom caminho, me desviar A Jesus Cristo, meu Mestre amado Narrarei sempre minha aflição Aos meus cuidados, meus sofrimentos Só Ele pode dar solução Aos meus cuidados, meus sofrimentos Aos meus cuidados, meus sofrimentos